Aqui, eu o carreguei com a baixa potência de fogo, feito para a bala subsônica. Esse rifle de calibre 30 não fará mais ruído do que uma galinha ciscando na neve. Vamos com ele antes que tivesse a chance de testemunhar para o grande júri. Eles também mataram um jovem, um jovem policial de Denver. Ele estava de guarda. Foi quando eu fiquei interessado. Eu nem tinha certeza de que Mitchell era o seu nome verdadeiro. Onde conseguiu a foto? Um vigarista que me devia um favor. Ele estava falando sobre umas pessoas das sombras, os garotos, os garotos... Os garotos negros? Pode ser isso. Preocupado. E o senhor ainda não é presidente. Mas o senhor tem uma vantagem que não existia em 63. Sério? Qual é? Foi avisado. O que você acha, Walker? Vamos acabar essa competição e descobrir quem realmente é o melhor. Tem certeza que é assim que quer? Mas é claro que é.